E amores da minha vida, a receitinha de hoje, eu vou ensinar a fazer um bolo de chocolate. Só que não é um bolo de chocolate qualquer não, é um que você não precisa de batedeira, nem de liquidificador. E ele é muito, gente, muito fácil de fazer e tenho certeza absoluta que todo mundo vai gostar. Pra perguntinha, gente, de te conhecendo melhor, hoje eu vou perguntar, gente, o seguinte, você é casada, você é divorciada, você é solteira ou você é enrolada? Que também tem essas, né, gente? Tem aquela pessoa que só fica enrolando pra casar, pode ser da parte do mozão, né, da vida. Mas normalmente é a mulher que enrola, a mulherada gosta de enrolar. O que vocês acham? Vocês acham que é a mulher que enrola ou o homem que enrola pra pedir em casamento, hein? Ah, essa eu quero saber. Gente, então sem mais delongas, bora começar. E pra fazer essa receita, gente, vocês vão precisar de poucos ingredientes e é muito, muito, muito simples mesmo, tá? Aqui na tigela, eu vou começar adicionando dois ovos. Uma xícara de chá de açúcar refinado. Se você quiser, pode ser o açúcar demerara, pode ser o açúcar cristal, o que vocês quiserem, tá? Ou seja, não tem desculpinha pra você não fazer essa receitinha. Então eu vou acrescentar aqui uma xícara de chá de açúcar. Meia xícara de chá de óleo. Se você quiser, pode substituir pela manteiga. Aí você acrescenta, gente, duas colheres de sopa, tá bom? Temperatura ambiente. Vamos dar uma misturadinha. Aí vocês podem me perguntar, Tatá, não tem o fuê. Posso bater no liquidificador? Pode. Posso bater na batedeira? Pode também. Tá bom? Gente, dê umas batidinhas aqui assim. Então eu vou acrescentar uma xícara de chá de água morna. Meia xícara de chá de chocolate em pó, mas se você quiser, pode também usar o achocolatado, tá bom? Misturo novamente. Vamos precisar também de uma xícara e meia de farinha de trigo. E pra você que é intolerante a glúten, é só substituir, gente, por farinha de arroz, tá? Que eu já fiz aqui em casa e dá super certo. Então vamos acrescentar. E misturar bem. Uma coisa que você tem que prestar atenção, gente, é realmente na quantidade da farinha de trigo. Porque as medidas que eu passo aqui pra vocês, gente, são exatas. Ou seja, compra aquela xícara medidora, sabe? Que aqui que eu uso é de 240 ml, que as suas receitas sempre vão dar certo. E respeitem realmente a quantidade que a gente passa aqui, tá? Porque às vezes desanda aí na sua casa, porque você colocou um pouquinho mais de farinha ou até menos, né? Mas faça isso, tá, meus amores? Compra as xícaras medidoras. Eu acho que eu paguei quanto, mozão? É, quatro é pouco, né? Entendeu? Então é baratinho, meus amores. Vocês vão ter aí pra vida inteira pra vocês fazerem a receitinha da Tatá. Olha só como a massa tá ficando linda, minha gente. Uma massa cheirosa. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos misturar rapidinho, tá? Não fica misturando muito depois que você coloca o fermento. Colocou o fermento? Só dá aquela mexidinha o tempo necessário, né? Só pra misturar e pronto, olha. Tá vendo como que é rápido? O fermento você não tem que ficar mexendo, mexendo, mexendo na massa, tá bom? Você vai desandar o seu bolo. São coisinhas tão simples que se você começar a observar, você não erra mais, gente, na hora de fazer o seu bolo. Tá bom? Ó, massa bonita. Sabe quando você olha assim, o resultado assim? Você fala, nossa, gente, olha que massa bonita. Eu fico admirada. Você vai precisar agora de uma forma untada com manteiga e farinha. Pode também, se quiser, passar o óleo, tá, gente? Não tem problema, porque esse bolo aqui, a gente não vai desenformar ele. O tamanho dessa forma, ela é 19 por 20 por 5,5, tá bom? É sempre bom passar pra vocês, que aí não tem erro, né? Então vamos colocar aqui e despejar a nossa massa. Pegar uma espátula que fica mais fácil pra gente tirar toda aqui a nossa massa, né? Pra não desperdiçar. E, amores, me contem, qual é a maior dificuldade de vocês na hora de fazer um bolo? O que normalmente acaba dando errado? Porque, assim, falam, perguntem aí, se vocês também têm alguma dúvida, que no próximo vídeo que eu fizer um bolo, eu vou responder vocês, tá? Algumas dúvidas de vocês. E agora, minha gente, é só levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou marcar o tempo certinho e passo pra vocês, tá? Porque aqui pode acabar ficando 35, 40, 45 minutinhos. Mas aí eu volto e passo pra vocês certinho o que ficou ali, tá? Bora lá? Enquanto o nosso bolo tá lá no forno, já vamos preparar aqui uma cobertura muito saborosa que vai deixar esse bolo, gente, um espetáculo, viu? Com o fogo desligado ainda, eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado. Uma colher de sopa de amido de milho. E meia, gente, xícara de chá de chocolate em pó. Pode também substituir, gente, por achocolatado, tá bom? Que dá super certo também. O fogo tá desligado. E agora vamos misturar bem. Eu gosto de dissolver assim. Tanto o chocolate em pó, como o amido de milho, no leite condensado, gente. Porque eu acho que é tão mais fácil do que você jogar no leite, sabe? Então faz assim. Olha, gente. Como que, ó, mistura tão bem você fazendo assim, tá? Agora, vou acrescentar uma xícara de chá de leite. Pra quem é intolerante à lactose, pode usar o leite sem lactose, tá bom? E agora, por último, uma colher de sopa de manteiga. E também pode ser substituído pela margarina. Gente, eu gosto de ficar falando pra vocês o que vocês podem substituir. Porque tem muita gente que não pode, por exemplo, com farinha de trigo, que tem que tirar o glúten. Que não pode usar o leite sem lactose, tá bom? Então, dá super certo também. Ó, colocou assim. Dá aquela misturadinha. Já vamos ligar o fogo. Deixar em fogo médio. E agora, você vai ficar misturando, misturando sem parar, tá bom? Vou marcar o tempo aqui pra vocês. O tempo que eu vou deixar. Mas, gente, é o tempo dele dar aquela engrossada, tá bom? Mas eu passo pra vocês. E prontinho, pessoal. Vou desligar o fogo. Ficou exatamente seis minutinhos, tá bom? Olha, seis minutos. E olha que perfeição a nossa cobertura, gente. Que cheirinho maravilhoso que tá nessa cozinha que vocês não têm noção. Ó. Olha que linda, gente. O segredo é você ficar mexendo sem parar pra não queimar o fundo, tá bom? Ó, então a nossa cobertura já está pronta. E é só deixar esfriar e o nosso bolo fica pronto. Pra depois, gente, jogar por cima do nosso bolo e aquela sensação, sabe? De olhar assim e falar assim, eu já quero um pedaço agora. Então, gente, aguarde que eu vou fazer vontade pra vocês daqui a pouquinho. E o nosso bolo já está pronto, gente. Ficou apenas 30 minutinhos lá no forno, tá? Foi o tempo suficiente. E, gente, vocês não têm noção o quanto ficou bonito, fofinho. E, ó, a nossa cobertura, então, nem se fala. Ficou perfeita. Olha a consistência, meus amores. Que delícia, olha. Hum, do jeitinho que eu gosto. Então, vamos espalhar aqui por cima. Tanto o bolo quanto o recheio já estão frios, tá? Vai dar um tempo de esfriar. Hum, que delícia, gente. Olha que perfeita. Não precisa de chocolate aí, eu preciso de café, né? Não precisa, né, mozão? Muito boa. Vamos rapar bem, né? Pra não deixar sobrar com o Joaquim. Tomou, ainda deu pra... Ainda deu um pouquinho aqui, ó. Vou deixar um tiquinho pra ele. Não tem nada, sem vergonha. Aí é só espalhar, gente. Espalha. Bola aqui. Imagina esse bolo, gente. Ele geladinho. De um dia pro outro. Nossa, maravilhoso. Prontinho. Então, agora, gente, é só cortar essa gostosura e se servir. Amor, o café tá pronto? Não tá pronto. O café não tá pronto, mas faz dois palitos. Faz dois palitos? Então, eu vou esperar os dois palitos dele, né, gente? Porque eu quero comer esse bolo aqui com café. Sim, senhor. Ok. Tchau, tchau. Música 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 E pessoal, antes de experimentar, vamos para os beijinhos super mega especiais Que hoje vão para a Lindy Nalva e a filhinha dela, olha só que coisa mais linda E a Fabiana Beijo meus amores, faça a mesma coisa você também, tá? Já corre para fazer alguma receitinha aqui do canal Tira aquela foto bonita com você aparecendo Me marque lá no Instagram com a hashtag tatapereira Ou se preferir, é só me enviar por esse mês que está aparecendo aqui Gente, não é que esse bolo teve até direito a cafezinho? Falei, queria ter café, você sente esse marido? Que delícia, vocês assim como eu, a gente gosta de um cafezinho preto Olha que delícia, adoro Agora, vamos fazer o que? Vontade, né? Porque é só fazendo vontade para vocês pegarem, anotarem essa receitinha e fazerem, né minha gente? E olha só que bolo maravilhoso, minha gente Aquela pessoa desagerada, né? Não vai cometer isso não, né? Não dá certo Um bolo negra maluca Com essa cobertura Ficou simplesmente Sensacional Topo demais, amor? Topizeira, amor Tem um pedacinho? Quer, meu bem? Tô aqui só com água na boca Aqui, ó Tá bom? Nossa, um cafezinho então Cafézinho da tarde Nossa, até café da manhã isso aqui vai, viu? Sinceramente Maravilhoso Tipo papo de amiga, né? Vamos tomar cafézinho da tarde Com boca cheia mesmo E aí, meus amores? Você vem sempre aqui? Só cinco vezes por semana, né mãe? Cinco vezes por semana Fala sempre às onze, né gente? Da manhã Estamos aprontando e comendo aqui, ó Junto, todo mundo aqui Tudo junto e misturado Então é isso, meus amores Vou ficando por aqui com essa gostosura Faço na casa de vocês Que, sabe o que eu vou tentar garante? Pra você que vai ser sucesso Vai ser sucesso essa receitinha, tá bom? Mega beijo Amo vocês E a gente se vê amanhã É claro, né minha gente? É claro Amanhã a gente tem mais receita aí, ó Eu vou ficando comendo essa gostosura Hum, hum Hum, hum Hum É claro, né minha gente tem mais receita aí É claro, né minha gente tem mais receita aí É claro, né minha gente tem mais receita aí É claro, né minha gente tem mais receita aí É claro, né minha gente tem mais receita aí É claro, né minha gente tem mais receita aí É claro, né minha gente tem mais receita aí É claro, né?